É no baile do iTunes, o baile da barreira Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua mão Deixa eu falar de safada, eu tô gelado Tô suado, sai do chão de cabelo, eu vou dar pão na rata Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua mão Deixa eu falar de safada, eu tô gelado Tô suado, sai do chão de cabelo, eu vou dar pão na rata Tô com saudade, que você me deu, uma foto nossa que desapareceu Me trouxe lembranças, de erros que tem E se sentou pra aparecer por aqui Não esquece de nós, vamos sentar em baile da barreira Tô com saudade de mim, vamos sentar em mim É no baile do iTunes É no baile do iTunes Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua mão Deixa eu falar de safada, eu tô gelado Tô suado, sai do chão de cabelo, eu vou dar pão na rata Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar sua mão Deixa eu falar de safada, eu tô gelado Tô suado, sai do chão de cabelo, eu vou dar pão na rata E agora é sensata que você me deu Uma foto nossa que desapareceu Enfim do seu lembranças O dia é do que ter E se sentou pra descer por aqui Não esquece de nós, vamos sentar em mim Vamos sentar em mim Eu não vou mais ver com o outro Você é andado, você é andado, você é andado Você é andado, você é andado, você é andado